Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Frontiner Games, da quem fala é o William E hoje eu estou aqui para trazer uma novidade, hoje é dia 5 de Fevereiro E tem uma grande notícia de um grande jogo, um clássico da SEGA, como todo mundo já conhece, já jogou Sonic completa 25 anos de vida Pelo menos de gamer, eu acho Então é isso, para mais notícias, fica atento aí ao tópico gamer Duas décadas que meia cura de velocidade, Sonic faz 25 anos Ano 2016, em março histórico na indústria dos games, isso porque o ouriço mais famoso e querido do planeta faz 25 anos Se encarrega o Sonic, está fazendo duas décadas e meio de vida Em seu blog oficial, a SEGA publicou um post agradecendo aos fãs por todo esse tempo de dedicação A franquia tem visto uma grande variedade de jogos e estilos, não importa se você prefere os clássicos A SER ADVENTURES, os mais atuais ou qualquer coisa entre eles Obrigado por continuar sempre com o Agulão, diz a mensagem Para comemorar a ocasião entre o Kip Martin, trouxe um convidado especial Não é a primeira vez que a companhia traz o ouriço para estrelar um vídeo de Sonic No início dos anos 2000, SEGA fez um texto para selecionar um bichinho a interpretar o famoso herói Parece que a SEGA está se torçando bastante para recuperar a boa reputação que tinha nos anos 90 A Jimmy Satomi, seu da empresa, afirmou que a entrevista para Famitsu irá revelar algo novo para os consoles Durante o Tokyo Game Show deste ano Será que o ouriço azul fará sua estreia atual na nova geração? Música 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 Música